Vai, Sandro Gama! De fazer aquilo que tu pensaves Às vezes dá vontade de avançar Fazer e saciar Não sei como estou aguentando Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não só por pura vaidade Eu só quero fazer tudo certo Dar um passo a passo Por isso cê vai ter que esperar A nossa primeira vez não vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina, em qualquer beco Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual A nossa primeira vez não vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina, em qualquer beco Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Michelle Andrade Michelle Andrade E um gentil Diferente de tudo Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu pensaves Às vezes dá vontade de avançar Fazer e saciar Não sei como estou aguentando Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não só por pura vaidade Eu só quero fazer tudo certo Dar um passo a passo Por isso cê vai ter que esperar Match shot Match shot A nossa primeira vez não vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina, em qualquer beco Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Yeah, yeah A nossa primeira vez não vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina, em qualquer beco Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Yeah, yeah Essa música aqui É a música do verão de nossas vidas O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero Vou continuar te amando E não tô nem aí pro que os outros vão dizer Chega aqui com o Chica, banda Vai! Tô com o Chico falando Que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto E só me meto em confusão Querem nos separar E acabar com o nosso amor Tirar você de mim E o nosso amor E todos querem por um fim Querem nos afastar Tirar você de mim O nosso amor E todos querem por um fim Por um fim Querem nos afastar Tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Pode ter certeza de estarem sempre do seu lado Você sempre será o meu eterno namorado E ninguém faz ideia do quanto eu te quero Do quanto eu amo você Eu sou o retrato de um homem apaixonado Pode ter certeza de estarem sempre do seu lado Você é minha vida Do início ao fim E é tudo pra mim E o nosso amor Todos querem por um fim Por um fim Querem nos afastar Tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Por um fim Querem nos afastar Tirar você de mim Eu amo você Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Bota na pegada Na pressão Fui! Te chamem pra vir pra minha base Bagulho Bagulho Vai ser de verdade Nós vai fudendo Mando hard Bota tudo Bota tudo Bota com vontade Na brisa Sem fazer alarde Travado Pruxo Só tem menino selvagem De fora e forte Sem massagem Foda Aqueles que acham Que nós não tem piedade Me chamem pra vir pra minha base Bagulho Bagulho Vai ser de verdade Nós vai fudendo Mando hard Bota tudo Bota tudo Bota com vontade Hoje eu tô na tropa do bruxo Sobe balançada Sobe balançada Que só tem moleque Estudo Nós bota quando Fica escuro Fode 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 Coloca Coloca Tudo De chão é pra vir pra minha base Bagulho Bagulho Vai ser de verdade Nós vai fudendo Mando hard Bota tudo Bota tudo Bota com vontade Na brilha Sem fazer alarde Tropa da Michelle Só tem menino selvagem É De fora e forte Sem massagem Foda Aqueles que acham Que nós não tem piedade Michelle Andrade Michelle Andrade É a tropa da minha Gostou? Gostei Não Me chamem pra vir pra minha base Bagulho Bagulho Vai ser de verdade Nós vai fudendo Mando hard Bota tudo Bota Mete Jode Na brisa Sem fazer alarde Tropa do bruxo Só tem menino selvagem De fora e forte Sem massagem Bota aqueles Que acha que nós Não tem piedade Chama a novinha Pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa E sentar pros menor Que tem vida de luxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Poc 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 Fico aqui imaginando Tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando Mais uma noite de prazer A gente mora pertinho Temos o mesmo DVD Então vem pra cá Não vem aqui naturalmente Vem com a tropa do bruxo Bota a mãozinha Um DDD Então vem pra cá novinha Que naturalmente vai E bota a mãozinha na parede Que te deixo forte Pede com maldade Toma foco Tu vai tomar Tu vai tomar E sem parar Tu vai tomar E sem parar Michele Andrade Michele Andrade Foi aqui que vocês pediram Balança Segure Siga no Instagram Arroba Martins CDs Corrença que nos desculpe Mas aqui A lapada é forte Vai Se a coisa jogada Na minha garagem Eu pensava que eu fiz uma festa Ele me Ele me inveja Ele me Ele me dá perto Fica falando Me dá perto Meu Deus Ele se quer Eu vencer Eu peço Ele se quer Ele te Ele te Gostosa Bebida rosa De salto alto Pra dar Milano Toda sensual Será que ela é do Jog Da Mar na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que se esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você morada Só não ficar sem graça Baby, se tu quer perder Tem que me acompanhar Que minha vida é corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei se eu volto Nem vou querer te trombar Larga esse celular E brinca na minha cama Faz coisas lindas Vem com as duas amigas Ainda é palhaçada E são bem-vindas Trazem as preferidas Tem farra e tem bebida Sei o que tu precisa, bebê Dois, dois Bebida rosa De salto alto Pra dar Milano Toda sensual Será que ela é do Jog? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que se esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safado Deixar você molhada Só não ficar sem graça Michelle Andrade Michelle Andrade Michelle Andrade Segure Despertar guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meu filho te pega, não tira uma festa Ele te, ele te cresce Ele te, ele te gosta Olha, eu gosto quando cê me olha Me firma, tô virando o insta Do seu fenêmeno a particular Vem A lua Desaparece, eu quero mais, baby Sem flecha, só luz natural, baby A luz da pele é surreal, baby Vai! E sempre quem quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarrada Sempre quem quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarrada Me desce produções Beijo, meu amigo Olha Eu gosto quando cê me olha Cê é bom demais Me firma, eu tô virando o insta Do seu cinema particular Cê é bom demais A lua Desaparece, eu quero mais, baby Sem flecha, só luz natural, baby O sol da pele é surreal, baby Surreal E sempre quem quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarrada Sempre quem quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarrada Uhul Vai Me dando sarrada Michelle Andrade Michelle Andrade Me dando sarrada Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal E passar o shopping da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Te deixa louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Bota na pegada Na pressão Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Que é impossível E comanda a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faça Segue todas as regras Deixar a vida sem graça Eu não sei quem inventou a lógica Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas Que ninguém faria Por causa da hipocrisia Não teria histórias pra contar Quando eu te vi Já tava bem louca Pra te arranhar Faltava bem pouco Chá doce, uísque e águas de coco Uma poção de êxtase Pro seu corpo Michelle Andrade Michelle Andrade Pega subindo, motora Pega subindo Em nome de Lua, promoções Ipe Music E tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar Te deixa louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a lógica Mas que versão de outro patamar Eu faço coisas que ninguém faria Por causa da hipocrisia Eu não teria histórias pra contar Quando eu te vi Já tava bem louca Pra te agarrar Faltava bem pouco Chá doce, uísque e águas de coco Uma poção de êxtase Pro seu corpo Se tu quer sair Tomar café Você já sabe qual é Inscreva-se no canal Martins CDs Michele Andrade Michele Andrade Michele Andrade Em nome de Lombra, Moções Na IP Music Liga o peixe do celular Que a farra vai começar Copo pra cima Bora vir ao tá Dá um gritinho aí Quem vai até amanhecer Com a dona da farra Tô dando pra voer Liga o flash do celular Que a farra vai começar Copo pra cima Bora vir ao tá Dá um gritinho aí Quem vai até amanhecer Com a dona da farra Tô dando pra voer Joga o copinho lá no céu Joga a mãozinha lá no céu E Michele Andrade E a dona da farra E a dona da farra É 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 a dona da farra Venha, 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 venha Bora Renan, bora Renan Bóbrega Luiz Augusto Amorim Bora centro Vamos Liga o flash do celular Que a farra vai começar Copo pra cima Bora vir ao tá Dá um gritinho aí Quem vai até amanhecer Com a dona da farra Tô dando pra voer Liga o flash do celular Que a farra vai começar Copo pra cima Bora vir ao tá Dá um gritinho pra mim Dá um gritinho aí Com a dona da farra Tô dando pra voer Michele Andrade É a dona da farra É a dona da farra Bora Rodrigo Serrano Meu parceiro, chega bem grandão Rafael Catista Rafael Catista Segura Michele Andrade Michele Andrade Olha o burro grande no teu coração Michelle Andrade Você já foi de azedo nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou seu olho Ela se focou com contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Michelle Andrade Mas um detalhe não escapou seu olho Ela se focou com contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Michelle Andrade Essa aqui é um murro grande No teu coração Segure, segure Michelle Andrade dando um murro grande No seu coração Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacinão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando te perguntarem de mim Você tem que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex-belo Atual Idiota Não tem volta Eu sou o ex-belo Atual Idiota Pra cima Michelle Andrade Uhul Corrida promoções Para o limão promoções Tamo junto Segure Idiota Como teve coragem De prender o anjo Desse na gaiola Idiota Ela tava na sua vacinão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando te perguntarem de mim Você tem que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex-belo Atual Idiota Uhul Não tem volta Eu sou o ex-belo Atual Idiota Michelle Andrade Segue a CD do teu verão Vem Bora Maurinho A Maurinho da lua Eu sei que ele gosta dessa aqui Que tu gosta, né? Que tu gosta Não te louca emoções E quando te deram sorriso Tu me deram um beijo E vai virar tua cabeça Vai perder o medo E tá com medo E tá com medo de amar, é? E tá com medo do amor, e aí? E deixa a página virar, é? E deixa o coração em voce abrir E vai beijando a minha boca, é? E vai beijando a minha boca, tirando a roupa E tá com medo de amar, é? E tá com medo do amor, e aí? E deixa a página virar, é? E deixa o coração em voce abrir E vai beijando a minha boca Tirando a minha boca, tirando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez E vai rolar o sentimento Um movimento Do carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez E vai rolar o sentimento Um movimento Do carinho que a gente fez No Paraná, no Paraná Ah, essa aqui é massa de mar Lucas Bloch Bora, rato Amiga, eu te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Ah, como uma louca, louca, louca Comentam que você não dá-me mais direito Que tudo é por causa daquele sujeito Mas só tem uma amiga que sou do seu lado Não chore mais, amiga, tu és linda São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amargam Ah, 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 ah Uh, Lucas Bloch Para Luquinha Baredão das Primas Baredão das Primas Martinho Cidês O escurado dos Baredões Fui! Uh, uh Michele Andrade Michele Andrade Segure Segura não, bicho Tu caí E esse cara é bonitinho E também muito gostoso Sabe fazer direitinho Quero repetir de novo Eu vou me melatar o dia Com aquele leite, moça Só pra ver se ele me love Do ombigo até a boca Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me love Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me love Eu gostei, eu gostei, eu te puxo e tu me lambe Michele Andrade, ora pro não do Recife Eu vou puxar esse gatinho pra ele me comer de novo Quero ver se ele consegue lamber o meu corpo todo Eu gostei da brincadeira, eu já me meleitadinha Esperando esse gatinho fazer o que? Me dá outra lambe dia Eu gostei, eu gostei, eu te puxo e tu me lambe Eu gostei, eu gostei, eu te puxo e tu me lambe Eu gostei, eu gostei, eu te puxo e tu me lambe Eu gostei, eu gostei, eu te puxo e tu me lambe Michele Andrade, vai Michele Andrade, pra cima Venha, 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 M10 Produções Vocalize promoções, bora Tiago, pra cima Michele Andrade, Michele Andrade Olha a gatinha vem chegando no surguinho do povão Mexendo seu volume, descendo até o chão A galera se agita quando a gente grita assim Quando a banda der o Black eu vou fazer popopirim Popopirim, popopirim, todo mundo dança assim Popopirim, popopirim Olha quem me chamou eu vi Popopopirim no surguinho da Michele Popopopirim, olha quem no popopirim Popopirim, popopirim, lá todo mundo dança Popopopirim, me chamou eu vi Popopirim, popopirim no surguinho da Michele Popopirim, popopirim, não beijando Popopirim Michele Andrade, Michele Andrade Quebra tudo, balança Olha a gatinha, vai chegando no suígui, no povão Vai mexendo seu volume, descendo até o chão Galera se agita quando a gente grita assim Quando a banda der o breque eu vou fazer popopiri Popopiri, popopiri, lá todo mundo dança assim Popopiri, popopiri, olha quem me chamou, eu vi Popopiri, popopiri, no suígui da Michele Não me chamou, popopiri, 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 lá todo mundo dança Popopopiri, popopiri, no suígui da Michele Não me chamou, popopiri, Michele Andrade, Michele Andrade Mano de Lua, Promoções Mano de Lua, Promoções Mano de Luz aqui Bora Luiz Augusto, Renan Nóbrega, Maurício Cheiro bem grandão Fred, Caruaru é o nome do cara Sandro Camuscheiro, meu amor Vem, 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 Michele Andrade Michele Andrade Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber porquê Você brincou comigo, bagunçou minha vida Esse sofrimento não tem explicação Já fiz de quase tudo, tentando te esquecer Vendo a hora morrer, não posso me acabar na mão Seu sangue é de barata, boca é de vampiro Um dia eu te tiro de vez o meu coração Aí já não te quero, amor me deu ouvido Por favor me perdoe, estou morrendo de paixão Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Pra cima Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria Vocês, vocês, vocês agora Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, eu gosto de você Bota uma dose aí pra mim que agora eu estiguei E vem a cá Vai pra la ba 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 val BENE oui BABRA BEMYA E vem a cá, vem a cá, vem a cá E vem a cá, vem a cá, vem a cá Papara beberê, beberê, beberê Mete o shot E papara beberê, beberê, beberê Para Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Quantas vezes vi você na solidão, chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo por amor, seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz, quando percebeu já era tarde demais É como um cristal quebrado que não cola jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por falta do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o teu amor Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Você soubeu, você chorou, ele nem te ligou Oh, 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 oh O que é? Oh, 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 oh Vocalize promoções para Tiago Oh, 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 oh Inscreva-se no canal Matins CDs Vou pagar promessas de joelhos Só pra esquecer você Vou passar os dias lá na lua Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero mais esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus, ponto final Não vou mais chorar Como chorei E nem me lembrar Que um dia te amei Bye, bye, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Não vou mais chorar Como chorei E nem me lembrar Que um dia te amei Bye, bye, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Michelle Andrade Michelle Andrade Pra cima Bora Luiz Augusto O cheiro Vem! Vou pagar promessas de joelhos Só pra esquecer você Só pra esquecer você Vou passar os dias lá na lua Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero mais esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus, ponto final Não vou mais chorar Como chorei E nem me lembrar Que um dia te amei Bye, bye, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Não vou mais chorar Como chorei E nem me lembrar Que um dia te amei Bye, bye, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Bye, bye, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Vocês estão prontos pra balançar? Cheguei, viu? Michelle Andrade Michelle Andrade Segure! E cheiro de perfume bom Vem, tá na gaiola Cheiro de marola Boa, tá na gaiola Várias malandras jogando Tá na gaiola Os amigos faturando Tá na gaiola Vem sentando e rebola Vem, tá na gaiola Vem, tá na gaiola Sentando, sentando e rebola Vem, tá na gaiola Vem, tá na gaiola Sentando, sentando e rebola Ah, foi aqui que pediu Palosso Michelle Andrade Bebeu E deixo você louca de vontade Pra ficar comigo Te olho com cara de safado Bandido É que hoje é noite Eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro Que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Vem com a Michelle Hoje é barra e putaria Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, senta, senta Pega, subindo, pega, subindo Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, senta, senta Segure, segure Senta, 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 senta Pra valer a pena, senta, senta, senta Em nome de lua pra maçãs, Life in Music Michelle Andrade, Michelle Andrade Que isso? Sweet dreams are made of the years Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to miss you Some of them want to be Michelle Andrade Passei de nave e ela me viu Na rua d'água cortando fuzil De mama no beijo, um pouco de sete Me satisfaz, tô na onda do canki Tipo Hollywood E se controla a vida Vem por cima e na sequência Toma, 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 toma Se controla a vida Vem por cima e na sequência Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na sequência tão Tipo Hollywood Tipo Hollywood Pra cima, vem a velha, Michelle Andrade Ela vem por cima e toma Sem oito, que é minha dona Quer ir pra lugar, mas vou levar pra minha goma Que é matar o mundo e se casar Que é matar o mundo e se casar Que é o mundo fluir Pode ser da minha grana, chapado por cana Fala que me ama Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tipo Hollywood E toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Vai, tipo Hollywood Pra cima Michel Andrade Martinsk Edel O Estourado dos Paredões Michele Andrade Michele Andrade Michele Andrade Ei Quer ser minha atriz, minha dama de vermelho Passar na frente do bonde Jogando cabelo no Insta Manda foto na frente do espelho O whisky gerou, louca linda, me manda um beijo Desce o canaço, os que congelam de cor Foto pro Insta, só pra espantar invejoso Deixa os menores rongar, já que nós tamo contou Fundo dentro da nave, consigo bandida, só pra atacar E dentro da Relux, ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na vivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Relux Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na vivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Relux Michel Andrade, Michel Andrade Segure! Quer ser minha atriz, minha dama de vermelho Passar na frente do bonde Jogando cabelo no Insta Manda foto na frente do espelho O whisky gelo, louca linda, me manda um beijo Descimo cana, os que congelo de coco Foto pro Insta, só pra espantar invejoso Deixa os menores rongar, já que nós tamo contou Fundo dentro da nave, consigo bandida, só pra atacar E dentro da Relux, ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na vivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando e eu pegando ela O pau torando e dentro da Relux Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na vivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Bora Rafa, Rafael São Beto O cheiro Michelle Andrade, Michelle Andrade Pra cima, pra cima Bora Bruno Rego Tamo junto meu filho E sorrisinho de fute, deixa ela assanhada Pensa que se for do mundo, quando lembro dessa gata Vestindo essa lã, te erra escandendo a tatuagem Desce o uísque Renese pra cê ligar Ela vem tona de graça Desse pão de iso, já trouxe aquele da casa Pra bater uma onda enquanto cê desce a fumaça Sobe no teto solar Cacheiro show de ontem pra gente gastar Bora Patrícia e Cedência Tamo junto meu filho Adalto, gira o Bahia Wesley Michelle Andrade, Michelle Andrade Sorrisinho de fute, deixa ela assanhada Pensa que se for do mundo, quando lembro dessa gata Vestindo essa lã, te erra escandendo a tatuagem O uísque Renese pra cê ligar Ela vem tona de graça Se pode ir, se já trouxe aquele da praça Pra bater uma onda enquanto cê desce a fumaça Sobe no teto solar Cacheiro show de ontem pra gente gastar Michelle Andrade Faz um hook, hook, sentando de quatro Vem no chup, chup, balado e molhado Joga de lojinho, eu vou encaixando Cara de safado vai movimentando E tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça e o vento De frente lá, por cima, por baixo, emendo baixinho Com amor e com carinho Faz um hook, hook, sentando de quatro Vem no chup, chup, balado e uuuuuh E joga de lojinho, eu vou encaixando Cara de safado vai movimentando Faz um hook, 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 sentando de quatro Vem no chup, chup, balado e molhado Joga de lojinho, eu vou encaixando Cara de safado vai movimentando Faz um hook, hook, Micheline Andrade Bora Fred, Sabrina, Hugo Thiago Nóbrega, Rogério Paz, minha turma Mauri, Renan Nóbrega, Luiz Augusto Turma da Lua Olha, já sei namorar Já sei beijar de língua agora Só me resta sonhar Já sei onde ir Já sei onde ficar agora Só me falta sair Não tenho paciência pra televisão Eu não sou adiência pra solidão Olha, não sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Beijão Andrade Para não perder Vem lá Bora Bet, Bora Bet Bera, sim Olha, já sei namorar Já sei chutar a bola agora Só me falta ganhar Não tenho juiz Se você quer a vida em jogo Eu quero é ser feliz Não tenho paciência pra televisão Eu não sou odiça para solidão, olha não sou de ninguém Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo como se quer Eu tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo como se quer Bora, Bet, bora, Bet Tô chegando aí nesse Manaus e o no Norte Vamos pra cima, cheira bem grandão, meu amor Siga no Instagram, arroba Martins Cidez Michelle Andrade na voz Essa música aqui é massa demais Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus na escola, sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Vou ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Joga o bracinho lá no céu, só quem tá feliz e canta E eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Bobeira é não viver a realidade Bora, Bruno Rego É que eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Não para na motora, segue o trio, segue Dirige o meu carro E toma o meu fileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou o quê? Eu sou poeta e não aprende a amar Vai! Eu sou poeta e não aprende a amar Bora, Mauri, prepara a dose aí pra cantora, Mauri Hoje ela tá querendo Michele Andrade, Michele Andrade Viu? Eee, eu ando nas ruas Foi! Eu troco cheque Balança Mudo uma planta de lugar Só em meia pra fazer um swing desse, viu? Dirige o meu carro E toma o meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Bora, Renan, bora, Renan, não vai brigar Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha Uh! Vai! Encosta meu, dá o cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta meu, dá o cheiro meu Como é bom te ver Oh, menina linda do meu coração Como é bom sonhar Com tu pegando em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Quanto tempo sem te ver Faz doer Quanto tempo sem você E ei, 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 ei As canções que eu te fiz Eu te fiz Uma frase que dizia assim Encosta meu, dá o cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta meu, dá o cheiro meu Encosta meu, dá o cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta meu, dá o cheiro meu Uh! Michelle Andrade, Michelle Andrade Alegria, alegria, pra cima, pra cima Era um zão TVinha gelada Solzão Isso que é bom Como é bom te ver Oh, menina linda do meu coração Como é bom sonhar Sonhar com tu pegando em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Quanto tempo sem te ver Faz doer Quanto tempo sem você As canções que eu te fiz Eu te fiz Numa frase que dizia assim Bora, Rodrigo Rodrigo, senador Bora! En máscara meu, dá o cheiro meu Teu corpo no meu corpo, deixa doida eu Encosta meu, dá o cheiro meu Encosta meu, dá o cheiro meu Teu corpo no meu corpo, deixa doida eu Encosta meu, dá o cheiro meu Foi! Tiago LX, Tiago LX Bora o Rias, bora o Baldo Michele Andrade, Michele Andrade Vem, 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 segure